Com a dica que eu vou dar nesse vídeo, você vai calcular em 2 segundos as raízes de algumas equações quadráticas, que eu vou te explicar já já. Esse vídeo aqui tem uma meta de 500 likes. Será que a gente consegue chegar nessa meta? Dobrar a meta? Quem sabe? Mas é o seguinte, pessoal, ele vai funcionar, esse truque, para quando a soma dos coeficientes da equação quadrática der igual a zero. E o que é coeficiente, Procópio? Lembra da forma geral de uma equação quadrática? ax² mais bx mais c igual a zero. Os coeficientes são o a, o b e o c, beleza? Esses números que estão na frente do x e aquele que não tem x. Então, se eu somar esses números aqui e a soma der zero, sempre vai funcionar esse truque. Olha só que interessante. Nesse primeiro exemplo, o a vale menos 2, o b vale 7 e o c vale menos 5. E olha só, vou fazer bem grandão aqui para você ver com bastante clareza. quando eu somo esses coeficientes. Menos 2 mais 7, menos 5. Menos 2 mais 7 dá 5. 5 menos 5 deu zero. Se a soma dos coeficientes der igual a zero, eu já sei de antemão que uma das raízes x' é 1. E a outra raiz, x'' aqui, vai ser o c dividido pelo a, que nesse caso aqui vai ser menos 5 dividido por menos 2. Então, é c sobre a. Nesse caso, o c vale menos 5 e o a vale menos 2, que vai dar 5 sobre 2. E é só isso. Caraca, Procópio! Então, basta fazer isso. Se a somatória dos coeficientes der zero, uma raiz é 1 e a outra é c sobre a, só isso. Apenas isso e é sensacional. Merece muito, merece ou não merece? 500 likes nesse vídeo aqui. Que dica show de bola, né, pessoal? Pode verificar aí, te desafio a fazer através da fórmula de Bhaskara para você ver que isso dá certo. No exemplo b, vamos fazer a mesma coisa. Olha aqui, o a vale 3, o b vale menos 4 e o c vale 1. Se eu somar os coeficientes, olha só, 3 mais 4, aliás, menos 4, o b vale menos 4, então, 3 menos 4 mais 1, repara, 3 mais 1 dá 4, com esse menos 4 aqui dá zero. Então, o somatório dos coeficientes deu zero, vai funcionar. Uma das raízes é 1 e a outra, c sobre a, 1 terço. E acabou aqui, acabou, não tem mais o que fazer. Pode verificar aí, verifica que você vai ver que dá certo. E agora, eu vou trazer, logicamente, um desafio para você. Será que você consegue, para ver se você aprendeu, né? Dada essa equação aqui, sei lá, menos 5x² mais 8x menos 3 igual a zero, qual é o valor do x' e qual é o valor do x''? Quais são as raízes dessa equação quadrática aqui? Coloca para mim nos comentários que eu quero saber. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Beleza? Então, vamos ver se a gente consegue chegar aqui a 500 likes para bombar esse vídeo, fazer o Matemática Rio ser conhecido pela galera, porque tem muita dica bacana para você economizar tempo, ganhar tempo aí na resolução das suas questões. Vamos sempre juntos? Porque aqui, você não está sozinho, eu estou contigo. Até a próxima. Tchau, tchau.